Você sabe o que os hackers querem? Quando eles tentam descobrir o seu IP, o que eles podem fazer com isso? Pra quem não sabe, o IP é o número de identificação, ou seja, é um protocolo de internet que no qual é o principal código que é feito pra poder comunicar com outros computadores. A gente precisa de uma identidade pra poder, simplesmente, poder receber de volta aqueles pacotes com o nosso endereço. Além de servir para identificação, ele também serve pra localização, pra troca de dados. Aqui, vamos iniciar aqui algumas das coisas que os hackers podem fazer. Primeiro de tudo, controlar o seu dispositivo. Para quem aí usa o Windows, provavelmente conhece o chamado controlador remoto, o suporte remoto. Ser ativado essa função no Windows, se você não sabe, alguém ativou e deixou lá ativado, se um hacker descobrir o seu endereço IP, simplesmente pode sim controlar o seu computador remotamente. E assim, vou ter o controle, por exemplo, do seu mouse, do seu teclado, e também o que está aparecendo na sua tela. Informações judiciais que passam por todo o sistema, e entre outras coisas aí que podem acessar a pasta de arquivos. E os principais, com o objetivo dele, é ver o que está passando na tela, pra ver se descobre uma informação confidencial sobre você. Você lembra que eu disse que o endereço IP serve pra poder trocar dados, e também pra poder te identificar, pra saber onde que você está? O endereço IP, a partir do momento que descobrem, não precisa muita coisa. É, basta você, por exemplo, clicar em um link, com intenções maliciosas, e o seu hacker, ele pode, se ele tiver intenções maliciosas, ao ponto de te atingir pessoalmente, fisicamente, eles vão utilizar o seu endereço IP, pra poder te localizar. Eles vão utilizar métodos um pouco mais avançados. Os sites já utilizam os métodos pra poder te localizar, pra oferecer o conteúdo personalizado baseado na sua região, ou no seu país. Ou também controlar restrições e permissões que tem para você, na sua região. Outra coisa que pode acontecer com o seu dispositivo, o hacker pode ser tão malicioso, delicioso, que ele pode pegar o seu endereço IP, e camuflar o seu endereço IP, com um, em outra máquina. Com essa outra máquina, com o seu endereço IP, pode, ele pode fazer várias coisas assim, digamos, muito negativas, e talvez ilegais, que, com o seu endereço IP, pode acabar caindo no seu endereço. Então, se a partir, se o dispositivo camuflado com o seu IP, pode fazer alguma coisa errada, os, por exemplo, os equipamentos, vão achar que é o seu dispositivo, pois é o seu, aquele número real, é o seu aparelho. Como esse mundo é vasto, eles também podem explorar outras brechas de redes, que são específicos em cada lugar. E assim, ele conseguindo entrar na rede, ele também pode explorar, ele pode expulfar tudo que passa pela rede, remotamente, e assim, pegar dados confidenciais, sem precisar estar monitorando o seu computador. E se você não tomar cuidado na sua rede, aí, você pode ficar, seriamente, desprotegido. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo, compartilhe o vídeo, para que todo mundo possa saber, e também se inscreva no canal, e favorece o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado, tchau!